A Comissão de Políticas Públicas e Assuntos Regionais e Distritais da Câmara de Vereadores esteve no Distrito de Palma para verificar reclamações da comunidade. Na visita, os vereadores deram atenção à situação das estradas da localidade, que tem dificultado o deslocamento dos moradores, especialmente em dias de chuva, além da estrutura física da Escola Major Tancredo Pena de Moraes. Por solicitação da Escola Major Tancredo Pena de Moraes, que enfrenta dificuldades na questão do itinerário do transporte escolar por condições das estradas, nós tivemos com a nossa comissão hoje visitando, ouvindo a direção da escola, que encaminhou o documento até esta comissão, uma série de reivindicações, desde a parte da estrutura física da escola, o prédio antigo, que está precisando principalmente de uma reforma imediata na questão de telhado, a rede elétrica, que é uma situação que nos preocupa, é uma rede muito antiga, que já foi colocada pela própria direção, e essas questões pontuais, né, de pontes, de bueiros, e melhoria no itinerário, que a gente, a partir de agora, está fazendo o nosso relatório da nossa comissão, e encaminhando, então, para as secretarias, pedindo uma agilidade nesses processos. Na ocasião, os vereadores ressaltaram seu compromisso com as comunidades do interior e com a educação do campo. Primeiramente, acho que é um momento importante de a gente expor as nossas angústias, os nossos problemas e tudo também que chega da comunidade para nós, e o que nós estamos passando nesse início de ano, do ano passado para cá, mas expor para os vereadores, para que isso chegue, que seja pensado, né, as nossas angústias, os nossos problemas, as nossas necessidades, que isso tudo seja pensado e que se busque uma solução ou tentar minimizar esses problemas para que tudo funcione melhor e que a gente tenha o melhor atendimento possível para os nossos alunos. Legenda Adriana Zanotto